Tudo bom, pessoal? É engraçado como esse mundo dá volta, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação que... Eu vi uma notícia agora de manhã. Essa notícia foi publicada há nove horas atrás. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, possivelmente amanhã ou depois. Mas eu vou trazer aqui pra vocês a informação. Califórnia, liberal, socialista, tudo pode, todos podem, tá tudo bacana. Vamos tributar o contribuinte, vamos tributar o empresário, vamos perder um monte de empresa porque a gente pode. Então a gente não tá nem aí. O que aconteceu agora? Todo esse liberalismo virou uma grande hipocrisia, né? Porque agora a Califórnia está colocando também barreiras, criticaram tanto o governo do Texas, né? Colocando barreiras agora ali na divisa dos Estados Unidos com o México pra impedir a entrada de imigrantes ilegais. Porque perceberam que aumentou absurdamente a criminalidade, que na Califórnia já estava péssima. Começou a baixar o salário das pessoas. Obviamente as pessoas começaram a reclamar. Porque se baixou o salário, caramba, como é que eu vou pagar tudo isso de imposto? E obviamente esses que acabam entrando não são declaradores de impostos e acaba afetando aí a arrecadação do governo. Aí o governo resolveu tomar vergonha na cara e resolveu colocar ali barreiras, inclusive com os termos que eles estão usando agora ali. Eu vou deixar aqui na descrição pra você, aqui os links, pra vocês lerem e entenderem o que tá acontecendo. Barreiras intransponíveis, como diz o próprio artigo aqui, com novos artefatos e tecnologias que tornam a barreira intransponível na Califórnia. Porque os californianos não querem mais os ilegais, né? E aí a gente vem pra aquela hipocrisia que eu já venho falando há muito tempo atrás. Inclusive, acho que foi Jefferson o nome dele, que ele comentou num vídeo onde eu falo sobre essa questão do governo do Texas barrando esse tipo de situação. Ontem a Georgia já falou que tá mandando pra cá também um batalhão da Guarda Nacional lá da Califórnia, pra que eles possam também auxiliar aí a contenção da barreira aqui no Texas, né? Segurar mais esse pessoal do outro lado ali. E a Califórnia, que sempre foi liberal e tudo mais, agora caiu em si e percebeu que sim, existe um aumento de criminalidade, sim, estão entrando gangues, bandidos, vagabundos pela fronteira pra que possam vir pros Estados Unidos roubar em dólar. Ué, você quer vir aqui trabalhar pra ganhar em dólar? Por que que o bandido não pode vir também pra roubar em dólar? Não é verdade? E aí é que tá acontecendo um monte de problemas e isso tá trazendo, tá saindo o lixo de muitos países e jogando o lixo no quintal dos outros. Isso é o que eu venho falando há muito tempo e tá tendo um monte de problemas, né? A gente não... A gente até consegue conviver com a pessoa que está indocumentada, ilegal até, dentro dos Estados Unidos, mas tá na dela, vivendo a vidinha dela, quietinha ali, sossegada, fazendo as coisas dela. Agora, quando começa a chegar esse monte de gente aqui desabando, arrebentando o trabalho dos outros, fazendo um monte de falcatrua, de sujeira, e aumentando criminalidade, e dando golpe nos outros, isso é o que arrebenta a imagem do imigrante em qualquer país, não só dentro dos Estados Unidos. E é isso que a gente tem visto, e é isso que eu tenho há 15 anos aí, lutado e batido de frente, porque eu sei o preço que a gente paga por estar do outro lado e saber o que a gente acaba tendo como reflexo nas nossas vidas. Certo? Deixo aqui pra vocês lerem como notícia, espero que as pessoas comecem a se conscientizar que esse é um problema muito sério, e eu espero sim que os demais governos, inclusive o governo federal, se conscientize de que esse é um problema que realmente está trazendo inúmeras consequências pra vida de todos, americanos e também imigrantes, que estão legalmente dentro dos Estados Unidos. Certo? Grande abraço a todos, deixa aqui embaixo o que você acha disso, o que você achou dessa questão da Califórnia. Obrigado, fiquem com Deus.